Será que existe a calcinha ideal? Fala meninas, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou o Dr. Bruno Jacó. Esse é o maior canal de saúde íntima do mundo. E hoje vamos conversar sobre calcinha. Será que existe uma melhor pra tua saúde da periquita? Não tô falando pra sensualizar. Calcinha perfeita, né? Aquela calcinha que o ginecologista recomendaria, né? Recomendada de 9 entre cada 10 ginecologistas, a calcinha X. E por acaso, existe. E quem me conhece, já sabe, né? A resposta é até fácil. Olha aí, ó. Eu tô falando da calcinha de algodão. A famosa calcinha de algodão. Exatamente. A calcinha de algodão, o algodão, é o tecido mais leve, né? Quando a gente usa uma camiseta de algodão, a gente sabe que é o tecido mais leve, mais solto, que não esquenta tanto. Mas tem um detalhe aí, né? Além da calcinha de algodão, existem algumas coisas interessantes aí no meio. Então, vamos lá. Primeiro, se for usar uma calcinha de algodão, se quiser uma calcinha perfeita, prefira a calcinha branca. E aí vem uma outra questão. Tem muita menina que tem candidias de repetição, ou irritação, ou algum tipo de dermatite, ou alguma inflamação na vulva, ou até no canal vaginal, por conta de corante da calcinha. Isso mesmo. Corante da calcinha. Então, a calcinha preta, a calcinha vermelha, a calcinha amarela, elas têm uma tinta, elas têm um corante que a calcinha branca não tem. Então, quando a paciente começa com uma inflamação, uma dor, uma irritação na vulva, eu sempre falo para a minha paciente, preferir uma calcinha de algodão branca. Mas também tem um detalhe aí no meio, né? Se a calcinha de algodão é boa, e a branca é melhor, se você não lavar ela com amaciante, se você não lavar ela na máquina de lavar junto com as outras calcinhas, ou com as outras roupas, ela fica melhor. Então, preferir lavar a calcinha ou no banho ou no tanque, separar das outras roupas, com sabão neutro e deixá-la secar no sol. Quando seca na secadora, isso cria uma estática, isso cria algumas alterações no tecido, que podem sim, para algumas mulheres mais sensíveis, gerar mais cardíase, alterar o pH, facilitar outras vaginoses. Ou quando você, poxa, se esforçou ali para achar uma calcinha branca legal, você põe ela para lavar com uma roupa preta. A roupa preta vai soltar tinho, vai soltar alguns outros químicos, que na tua calcinha, podem sim, mandar esses químicos para a pele, e fazer ferida, e fazer qualquer tipo de sensibilidade maior na vô. E aí, muita gente está olhando agora e falando, ah, doutor, isso não é possível. Isso é muita, é uma coisa muito pouca para, sabe, é o amaciante, é a secadora. Será que realmente faz diferença? Quando a mulher tem uma candidíase de repetição, se eu mandar ela subiar, e chupar cana, pulando num pé só embaixo do viaduto do chá, ela vai me perguntar assim, que horas que eu faço isso? Ela quer saber alguma coisa que melhore logo. Então, quando a gente fala, joga suas calcinhas fora, compra calcinha de algodão, lava desse jeito, ela vai fazer. Ela quer se livrar da candidíase de qualquer maneira. E sutis mudanças no pH, em algumas mulheres, podem sim fazer toda a diferença, entre melhorar ou piorar a candidíase. Então, calcinha branca, de algodão, lavar a calcinha, separado, com sabão neutro, sem nenhum tipo de amaciante, e secar no sol. E para finalizar, de preferência, sem costura. Calcinha com costura, em quem tem uma vulva mais sensível, em quem faz uma depilação e faz uma vulva mais sensível, o elástico pode sim pegar numa região, pode sim até pegar às vezes uma verruginha que você tem, e irritar essa verruga, aumentar a proliferação, o potencial de proliferação, da célula da verruga. E sim, isso pode atrapalhar muito, um futuro, uma futura biópsia nessa verruga, um líquen, que você está com uma sensibilidade, está melhorando, vai lá, aquele elástico, fica roçando, atrapalha a cura, a cicatrização desse líquen, pode atrapalhar a cicatrização de uma outra ferida, pode atrapalhar o bavu, uma vulvite que você pode ter, pode atrapalhar, um quadro de melhora, de alguma ferida que você teve, quando se depilou com um gilete. Então, evitar calcinha com elástico, hoje em dia tem calcinhas ótimas, que não tem aquele elástico, aquela postura na borda, são calcinhas que se modelam no corpo, que elas tem elastano, além do algodão. Então sim, é possível você achar a calcinha perfeita, se você seguir todos os espaços. E, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, me segue nas minhas redes sociais, e vamos continuar aprendendo tudo, sobre saúde da mulher. Tchau, tchau, e até a próxima.